Música 2014 é o ano que marca o momento histórico no programa de mestrado em educação da Universidade Católica de Brasília. O professor Falque Soares Ramos Moreira defendeu a sua dissertação de mestrado e com louvor tornou-se o primeiro estudante surdo a se formar no mestrado em educação da UCB. A defesa ocorreu no dia 15 de agosto e foi motivo de celebração para todos que acompanharam esse trabalho. Ele contribuiu para que o programa de pós-graduação em educação da UCB se tornasse mais inclusivo e contribui para que todos os surdos do DF e do Brasil vejam que é possível entrar na academia, permanecer na academia e fazer trabalhos de qualidade, sendo surdo ou não. A pesquisa de Falque identificou o perfil de professores surdos na educação superior no DF, o que para ele foi um reflexo da sua própria existência e uma percepção das políticas públicas de inclusão no Brasil. Conhecer essa área é conhecer a minha vida profunda, a minha história de vida, entender como acontece com o sujeito surdo. Essa história não é só do sujeito, é a minha também, dentro da educação. Quando a gente fez o relato de vários, a gente mostra que é uma história de vida e elas coincidem, coincidem no que nós perdemos, nos obstáculos. E esse trabalho prova, o que eu apresentei prova, como é a história de vida de todos nós. O resultado de muita dedicação foi sua aprovação com louvor. Falque foi convidado a ter sua pesquisa publicada em livro. Além disso, o novo mestre foi incentivado pela banca a dar um passo ainda maior e seguir no programa de doutorado. Eu acredito que sim, porque eu percebi que a professora e a banca me deu mais vontade diante dos comentários desse doutorado. E eu aceitei, eu aceito esse desafio. Vamos fazer e vamos lutar pelo doutorado. Obrigado. 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 Obrigado.